Abre aí, vê se você gosta do cheiro, pai Abre Apresentando aí da lancha Podia também ter dado um moletãozinho Ah, tá furado esse moletão seu Já vi umas três aí, já Ainda bem que usa cueca Nossa, que lindo, Guilherme Dá uma cheirada, hein Ó, espirra Dá um cheiro aí Dá uma espirrada Dá um cheiro aí Vê se é bom Nossa, que gostosa Nossa, hoje tem Olha só Hoje tem Hoje vai ter a noite Tem muita cama Vai dormir mais cedo hoje Ó, pai, isso aqui também Dá uma passadinha na barba Passa na barba Quando você fizer a barbinha Olha lá Mas tem que fazer ele passar, viu Inclusive Isso aqui é pós-barba Você faz a barba e passa Não, tem que Vixe, mãe Só Deus sabe Eu acho que é a loção de barbear Você passa A gente Ó, a gente comprou Só que eu não gosto de ler Então as instruções você lê Não sei se é pós ou depois ou durante O importante é o presente O importante é o presente Vai lá, dá um cheiro no bô Que delícia Vai lá, dá um cheiro no bô 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 Ai, que gostoso